Gente, vamos contar essa história aqui que chamou a atenção na internet do Duque, esse lindão aí Após anos preso em uma obra no Morumbi, em São Paulo Cão Duque morre Fim da saga do pet que causou emoção nas redes Depois de ser adotado há 5 anos O animal passou a ter uma vida boa ao lado da tutura que o acolheu Ao descobrir sua história comovente de abandono no Twitter Temos que estar abertos a cachorros idosos, né? Vamos lá rapidamente contar essa história O Duque, aqui você vê no lado esquerdo da foto Ele vivia muitos anos sozinho Morando numa obra em São Paulo E aí os vizinhos ali que moravam ali um pouco próximo Iam lá, colocavam água Colocavam comida E essa situação durou alguns anos, né? E o animal continuava a viver naquela obra abandonada sozinho, né? Aí uma pessoa achou a história Como um cachorro vive tantos anos ali Dentro de uma obra E essa história começou a ser divulgada na internet, né? E ele já estava com uma certa idade, né? E a história foi ganhando corpo Foi ganhando corpo, foi chamando a atenção das pessoas Até que um grupo ali da causa animal Foi tentar ali conhecer a história do Duque Tentar ali talvez um resgate, né? Não foi fácil, né? Porque o Duque já estava ali há muito tempo De certa forma ele já via ali como o local dele As primeiras tentativas ele ficou nervoso Bravo, rosnou Mas ele foi resgatado, né? E aí a saga foi pra tentar encontrar um dono Pra um cachorro já de uma certa idade A gente sabe que o Brasil é um país que abandona muito Que a consciência de adoção ainda está muito distante, né? E quando se querem adotar Muitas vezes vão em animais filhotes E animais de raça, né? Vira-lata sem dificuldade Vira-lata os adultos sem dificuldade Idosos, cães idosos têm mais dificuldade ainda Mas depois de muitas tentativas Acho que a Tamires que é o nome dela, se eu não me engano Conheceu a história do Duque Se comoveu e adotou o Duque, né? Ela falou que foi uma experiência muito positiva, né? Ela falou que teve algumas dificuldades, né? Porque você está levando um cachorro Que estava vivendo muito tempo na rua Que já tem uma certa idade Mas ela falou que não se arrepende Que foi uma experiência muito fofa De amor, companheirismo, né? Que ela viveu com o Duque, né? E o Duque, ele ficou doente Nesses últimos tempos, né? Não explica muito aqui na matéria Qual foi aí a doença Mas aí depois de um tempinho internado O Duque faleceu, né? Mas ele teve cinco anos aí De uma experiência muito positiva De caso, de amor, de conforto De alimentação, né? E ela fala da importância das pessoas entenderem Como a adoção para animais idosos é importante Porque é uma categoria de animal Que tem muita dificuldade de conseguir lá E é nessa idade Que o animal precisa de mais É conforto, né? O animal idoso, ele precisa de mais estrutura E se você adota um animal idoso Você realmente está mudando a vida dele Porque ele geralmente não consegue ser adotado O Duque teve essa sorte O Duque O Duque Obrigado.